Mãe, você vai pra onde agora? Bartô, Bartô. Vai pro Bartô? É, Martô, Polô, 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 Polô. E aqui é educador. Ó, é o Roberto Carlos. Bartô, de cá, de cá, de cá, de cá. A bênção do vosso, vamos? Vamos, vamos. Você vai pra onde agora? É aqui. Vai pra casa? No cigado. No cigado. No cigado do babá. Sim, sim senhora. Não, aqui não pode entrar, sabe por quê? Porque a panela tá no fogo. É, bota no fogo. É, vamos lá, vem. Vai, vai, vai. É, não pode. Vamos. 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 Onde você quer ir? Onde você quer ir? Vamos. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos lá. Você vai me levar? Vamos. É, deixar a cortina aberta, né? E ele vai seis horas. Deixa eu falar uma coisa pra você. Seis horas. Preste atenção. Escuta. É, seis horas e vai fazer. É, é. Ó, isso aqui que aconteceu. É, vamos buscar lá sua caixinha de lembrança. Eu vou fazer a minha. É, mamãe. Tá chovendo. Eu vou fazer a minha. Isso, vai fazer. Vamos. Como vai? Vamos. É, vai, vai. É, vai. 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 Ó. 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 Vai cair o sapato, é. Ela já ligou. Ó como ela tem flexibilidade, gente. Tá vendo, mamãe? Ó, ó. Olha isso. Tá vendo? Tá vendo? Olha só, gente. Que isso. Uma senhorinha de quase oitenta e oito anos. Bing, 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 bing. É aqui. É aqui? É. Vamos. Vamos lá. Vou abrir a porta da sua casa. É. É aqui, ó. Deixa eu abrir a porta. É. É. É aqui, ó. Vamos. Vamos. E ela passa. Ela passa. Ó, 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 ó. Ê, abriu. Pronto. Bota aqui da minha. Vamos. Vamos aqui, ó. É aqui. É ali. É lá. Não, não é aqui, não. É aqui, ó. É aqui. É aqui. Pronto. Chegou. Que maravilha. Olha. Fala. Chegou. Chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, mas ninguém passa do ponto. Mas ninguém passa do ponto. Eles é quem bebe e nós que ficam tontos. Gente, nem sei se é isso. Vamos lá, vamos. Eu inventei aqui na hora. Vamos, meu amor. Você quer deitar? Gente, isso aqui foi ela que arrancou, tá, gente? Mas aqui não tem energia, não tem corrente, não. Era um ponto falso. Do perau. Vamos rezar? Vamos. Como é que reza? Não, não tira a roupa, não. Não, não. Não. Então, ela tá aqui arrumando nada com ele. Ó, com ele. Vamos rezar antes de dormir. É esse barro. Esse carreiro. Pai nosso. nosso. Aqui. 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 Aqui é vida. É vida, minha filha. É. Porque meu filhote de babá tá mundido, dá uma gracinha. Ô, meu Deus. Ó, vamos rezar? Muito mais. Ó, pra depois trocar de roupa, ó. Pai nosso que tá no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita na vontade, assim na terra como no céu. Não deixe esse atenção, até seu, com pretensão, de vica, bateria e vaque, maquimela de pipaia. Amém! E o buraco do papai. Eita! Ali mesmo, onde ele senta. Eita! Ah. Tá bom. Tá bem. Então, vamos dormir. Vou fazer aqui o chazinho pra gente botar camisola, né? É. Não vou deixar você tirar a roupa na frente de todo mundo, né, mamãe? Então, vamos trocar roupinha agora, dar boa noite, boa semana pra todo mundo. É. Fiquem com Deus. É. Tá bom? Eu só vesti uma casa. É, mas já tá aqui. Uma casa não, uma carta. Tá. Sua camisola já tá aqui, a gente já vai vestir. É, porque o garoto tinha o assado. É. E se eu vestasse, ele vai ficar encardado. Tá bom, então. Né? Tá bom. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Boa semana.